Fala minha galera boa do Brasil, estamos em reação do Arcamato mais charmoso do Brasil Estamos vivenciando a categoria profissional, né? Manhã de quinta-feira aí os bons do Brasil estão na pista Os melhores cavalos, os melhores vaqueiros se encontram aqui Delvão na mesa montando o Rei Big Doc agora na pista pra se apresentar Alô Aurina, alô Ricardo Braz Estamos por aqui aos fãs do Delvão, aos fãs do Rei Big Doc Acompanha agora que vamos fazer aí a apresentação do Delvão na mesa Acompanha com a gente Alô Aurina Aí já pega o cavalo do povo, é o Rei Big Doc que vai te apanhar a mesa Te apanhar, vai O de apanhar a mesa, o segundo melhor vaqueiro O Rei Big Doc, é pra fazer, galera Vai voltar a carreira e pode o nosso A merecida do dia Cadê o Maiguei? Pessoal, quero mandar um grande abraço, né? Pra esses dois meninos que estão na foto aqui, ó O Gabriel, né? Gabriel Divaldo Tem 11 anos, é de Campina Grande Vem me conhecer, estava no estacionamento aqui procurando meu carro Me encontrou, né? Muito obrigado, Gabriel, por ter vindo até mim A palavra é gratidão, tá? Muito, muito gratificante, pessoal Receber nossos fãs, receber nossos seguidores E pra eles, pessoal Que são nossos fãs, são nossos seguidores, né? Principalmente pra uma criança, né? Que é puro Não existe falsidade, né? Não existe maldade no coração Vem até a gente com uns olhos cheios de amor pra nos abraçar Vamos dizer que é nossa seguidora Vamos dizer que tá torcendo pela gente Ele quer meu fã e também é fã do Rei Big Doc Um grande abraço pra mim, Gabriel E o André Miranda lá de queimada Delvano Almeida agora na pista Pra correr mais um boi Só lembrando, pessoal Que o Delvano Almeida já bateu a senha no Letty Apolo Silva O Delvano já bateu a sua primeira senha no Letty E agora tá correndo a sua segunda senha, né? No Rei Big Doc A primeira senha do Rei e a segunda do Delvano Já bateu a primeira no Letty Apolo Silva E tá correndo agora a sua outra senha Do Rei Big Doc, né? Então pra cá é fã do Delvano Pra cá é fã do 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 Rei Big Doc e do Delvano Eles estão na pista agora se apresentando Muito obrigado a vocês que ficam por trás da pelinha E aí, neguinho, mano do Brasil Filho, tu tá se porcar Cadê a minha azeitona? Não sei não Manda um abraço aí pra My Gay Que ele tá como é que tá sintonizado 24 horas Diga My Gay My Gay deve estar em casa E aí, homem? Como é que tu tá? Pronto, preparado? E querendo? Quero Toda hora Não é bom não Tu é mel Eu já nasci pronto Ah, ela nasceu pronto Pronto pra fazer raiva E nós continuamos por aqui, né, pessoal? Meu amigo Agamemnon Gonzaga Que é fã do Delvano Fã do Rei Big Doc Um grande abraço pra vocês aí, né? Vitor Ranhara passando na telinha aí Alô, My Gay Os homens estão por aqui, My Gay Os homens aí da Arena São Pedro Vitor Ranhara, né? Vitor Ranhara que tá representando a Arena São Pedro Pessoal A grande raquinhada da Arena São Pedro, né? É aí, depois de volta a Galdina aí Última semana aí Vem aí a grande raquinhada Da Arena São Pedro, né? Com mais de meio milhão na premiação Não sei se vou pra ela ainda, né, pessoal? Ainda não sei Mas vamos ver Se der pra ir, a gente vai, né? Vitor Ranhara tá por aqui, né? Eu achei que o Vitor Ranhara não viesse pra cá Mas o vídeo fez Tá por aqui, estirando o bão pro Delvano Então, quer fã Quer fã aí dos irmãos Almeida, Delvano Almeida e Vitor Ranhara Um grande abraço pra todos vocês aí, né? Nós estamos por aqui Mostrando pra vocês O Big Doc Passado a fronela, passando o pano Deixando o Big Doc Prontinho, pra daqui a pouco O Delvano ir pra ficha O Delvano já correu Dois bois Restando mais um boi pro Delvano correr, né? No oferecimento de Performance Rossi O suplemento pra o seu carvalo campeão Quer adquirir a suplementação Na Performance Rossi Estou por aqui, prontinho No BM, no Parque Marcha Morro do Brasil Pra ir até você Ou você vir até mim Pra você conhecer os produtos A suplementação na Performance Rossi Pra gente tá fazendo aí Uma grande parceria, fia O Delvano Almeida Já tá por aqui sendo chamado Pra correr o seu terceiro boi Nós vamos por aqui Trazendo pra vocês, né? Bastidores Deixando vocês conectados com o mundo Em tempo real Mostrando pra vocês Tudo que tá acontecendo Nas grandes raqueiradas do Brasil Pessoal, quem não for inscrito Pro canal, pessoal Se inscreve aí, né? Além de se inscrever, pessoal Deixa o like A galera tá deixando pouco like Nos nossos vídeos Aquela mãozinha direcionada Pra cima, pessoal Eu acho que esse vídeo Merece um like aí Então deixa aquela mãozinha Direcionada pra cima Fazer que nem um tiringa Catuca Senta no dedo aí Faz esse vídeo chegar em mais pessoas aí A cada mãozinha que vocês É, aperta pessoal Pra cima O YouTube reconhece Que o conteúdo é bom É ótimo Vai recomendar aquele conteúdo Pra mais uma pessoa Então é isso que tá faltando O canal daquela engajada Então vamos comigo Vamos lá pro final da pista Agora acompanhar o Delvano Vamos embora, galera O Delvano vai entrar na pista aí Só filmar ele entrando aqui E correr já lá pra faixa Pra filmar pra você Pra nós não perder nada Vamos comigo Vamos pôr aí Valeu 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 Valeu, né? Lembrando que Delvano já bateu A primeira inscrição No Leto Apolo Silva Delvano já bateu a primeira Ele tá correndo a segunda Agora no rei, né? No oferecimento aí De companhia dos arreios, né? Companhia dos arreios Na cidade de Cachoeirinha Cidade do Coro do Aço Pessoal Você que tá precisando De algum arreamento Do que você precisar De arreamento Vai na cidade de Cachoeirinha Visita aí a companhia dos arreios Meu amigo Taciso Aveloy O homem tá pronto Preparado Toda hora pra lhe atender Então não deixe de ir lá Fazer sua visita Na cidade de Cachoeirinha Companhia dos arreios Né? Você pode confiar Vai lá Faz sua visita E conta o que você precisar Acabaram com a viva do fone Acabaram com a viva do fone Acredita a Santa Luzia O grupo atrás Tá completado Pra somar geral Vem montando o viva de nós É o cavalo do povo Ô Giovani Aqui vai voltar Vem pra completar Ô Giovani Aqui é volta novamente Foi na contramão Giovani Virou a primeira vez Tem que passar agora Aqui é passar dois Aí o Giovani Aqui é volta Ele vai pra completar Vem pra somar geral O Leovano Que é o cavalo do povo Foi pra rua Difico do Ô meu fiscal Você apara esse voo Pra mim, por favor Retornar a boela Esse voo no Cornhão Leovano tinha pegado Retorno no quarto voo No voo de bater Né pessoal Já tá na pista Agora pra correr o quarto voo O voo de bater Vamos torcer que ele bata A proscrição Que ele faça quatro voos No rei de doco Pra os fãs do Leovano Pra os fãs do rei de doco Vamos ver na pista Agora no voo de cravar Componha com a gente Ele voltou o rei de doco Que é o cavalo do povo Ele vai pra completar Quatro voos no geral Pra o Deovano No meio de rei de doco Mais uma senha gravada O Deovano se apresentou Sem duas inscrições Uma no LED Uma no rei de doco E gravou as luzes Então duas senhas Abatidas No primeiro dia de classificação Parabéns ao Deovano Pela sua apresentação E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo É isso aqui Por onde o Deovano passa Pessoal Como ele tem muitos fãs Muitos seguidores Então é isso aí Cada volta que o Deovano Dá aqui no esquentador Ele tira em torno As dez voltas Valeu minha galera Até o próximo conteúdo Deus aqui nos permitiu